Você é luz, você é luz, é raro estrelar e luar Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor A de amor, a de amor Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando de biquíni sem parar Eu te desejo não parar tão cedo Pois dor de idade tem prazer e medo Derrubando com a sombra exemplar Um estrivo esquerdo que eu guardei com jeito Porque o direito nasceu e eu quebrei Meu namor é na folia Autoestima, 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 autoestima Hoje não sobra cadeira arrumada nessa mesa Autoestima, 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 autoestima